Bom dia, meu povo! Vamos pra mais um vídeo? Gente, quem lembra aí dos vídeos de inseminação? Pois é. Hoje o Emerson voltou. Ele vai estar examinando elas pra ver se elas realmente pegaram. Eu acho que tá com 50 ou 60 dias. O primeiro, assim, fica por conta da gente. A gente tem que estar observando e ver se deu, se o novamente, depois de 20 dias, e depois ele vem confirmar. Realmente, a gente não notou, Sil, e agora ele voltou pra dar uma analisada, né? E já vamos iniciar o protocolo de outros, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês. O Jubário já separou aqui. Nossa, fiz errada, gente. Que bonito que tá. Sufler. A primeira aqui, que o Emerson vai examinar, ela foi inseminada, sexado. E a... Isso. Peraí. Ó. Cheia. Senta dias. Agora, assim, as minhas estão na fase que... A inserção é meio nada. Nesse próximo aí, pelo menos, dois meses. A questão de alimentação. Muitas atos, essa época difícil, elas... O Napa pode absorver quando ele tá ligando assim. Então, é essa fase mais crítica, né? Certo. Aqui é a silagem. Olha lá o tosse. Né? E... Ração, também. Estão todas com o bezerro pequeno, né? Então, a gente reforça. Agora, as vacas solteiras, não. A gente só dá a silagem. E pasto, né? A torneira, que é aquela lá, né? Roxa, a torneira, a gente fala de dois nomes. Ela... A gente fez o protocolo, mas eu deixei pro boi cobrir. Uma vaca mais zerada. O outro filhote dela, que é a lupita, também foi do boi. Esse outro bezerrinho dela também. Teve ótimos resultados com o filhote de Cindy. E agora, vamos ver. Prenha. Então, o nosso boi cobriu direitinho. Agora é essa aqui, ó. Estrela. Foi. Prenha. 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 Prenha, quer viu? Estão com dois, ver? Oi? Muita! Ontem ele tava lá na porteira Do Pedrinho lá, achei É Falei Depois Depois Inclusive A torneira foi ele que cobriu Não, não Se ela repetir Vai, né Agora não Não repetiu Quer chegar a cabeça dela um pouquinho pra não Pegar a galinha Ela me mandou lá na Fortaleza Ê, Trembão Agora torceu pra vir uma fêmea, né Nossa Senhora Essa também foi Seme sexado Né A gente torce aí Mas não é 100% Né Garantido que venha fêmea Quantos porcento é mesmo, Emerson? É Se precisar dar 90% 90% Ainda tem 10% de De vir um macho aí, né Pode dar uma certa e acertar, né É A gente torce aí Tá bonita, né Filho Foda Princesinha chegando, ó O que que cê comprou? O que que cê comprou, filha? Um salgadinho e um caldinho Hum, que delícia O que que tá fazendo aí? Tá vendo se a vaquinha tá grávida E vai dar um remédio pra ela Vai lá jogar isso fora, vai Tchau Não Lixo Vazia mesmo? Vazia Essa de bairro já tinha observado O boi não tinha cobrido Ela tá mais ou menos com um mês O bezerro dela, né E agora vai iniciar o protocolo Mesma coisa do outro Da outra vez A única modificação que vai ter É que vai tá colocando um outro hormônio O que que seria esse outro hormônio? Pra dar qualidade aí na ovulação Devido a época da seca, né Pessoal O animal sente mais, né Então isso vai ajudar A qualidade aí Pra dar um bom resultado pra gente E aí depois vai ser as outras Essa vaca E aquela vaca Que é a vaca mais brava A gente vai ter que acabar colocando no tronco O Gilbardo já começou a amansar Mas bem difícil, né E aí eu vou tá mostrando pra vocês Fala oi, pai Oi Mais uma Ele os dois fios Implante Ali, gente, ó Fica só a pontinha pra fora E agora É só observar Povo Já é outro dia Já ontem eu não terminei de mostrar pra vocês Mas deixa eu contar um pouquinho pra vocês Ontem um emersão veio Ele é do projeto Mais Genética Pra quem não sabe O projeto em si de inseminação Ele é zero custos Ele é gratuito A única coisa que a gente paga É o protocolo de inseminação O valor é 70 reais No caso Como eu vou querer que faz Um reforço hormonal Vai pra 85 E ele veio Fez esse protocolo Colocou os implantes Colocou já Esse hormônio E ele vai voltar Só na próxima quinta-feira Pra finalizar esse processo Tá? Qualquer dúvida Gente Pode me chamar aqui nos comentários Eu passo o número do Emerson Ele atinge aqui Ele atende aqui A minha região Mas o projeto Mais Genética Ele é de Minas Gerais Todinha Tem vários profissionais Como o Emerson Então caso vocês tenham interesse Em fazer esse protocolo Aí na cidade de vocês Me chama aqui Que eu passo o contato do Emerson E se ficou alguma dúvida De como funciona Também comenta aí embaixo Vocês viram que da outra vez A gente fez protocolo E inseminação em quatro vacas Duas vacas a gente fez A inseminação Certo? Artificial E o sêmin sexado E duas A gente só fez o protocolo E usou o boi Que a gente tem aqui Pra quem não sabe A gente tem um boi Cinde Registrado Eu tô tendo ótimos resultados Com ele Certo? E aí Dessas quatro vacas Três eu fiz O Emerson ontem fez o exame E confirmou Uma das vacas Eu tinha comprado recentemente Eu acabei devolvendo Ela Porque eu não gostei E aí Que era pra ela dar mais leite E não foi muito legal Acabei devolvendo Então as três Que ele verificou aqui Deu super certo Né? Tão cheinhas Já estão de 60 dias Tá? E ontem fez O protocolo Iniciou o protocolo De mais quatro Então A gente vai dar um retorno Daqui 60 dias de novo Se deu certo ou não Uma observação Que eu também vou falar Pra vocês Dessas quatro vacas Duas São muito bravas Né? Assim Pra fazer a inseminação No dia a dia Elas são super tranquilas Né? Mas a inseminação Aí o Emerson Já foi bem claro Pra mim Yasmin Nesses casos Não é aconselhado Fazer a inseminação artificial Deixa pro boi cobrir Então duas Nós vamos deixar de novo Pro boi cobrir E duas vão fazer a inseminação Vou tá escolhendo É É O boi, né? Ele manda pra mim Uma cartela aqui De opções Cindy Gir Ó Não Gir não É Cindy não Girolando Cindy Nelore Tem de tudo Aí eu vou escolher Dentre essas opções E fazer a inseminação Tá? Se vocês gostaram Comenta aí Compartilha Com aquele amigo Que cria gado, né? E se não é inscrito no canal Se inscreve Ativa o sininho aí E como sempre Eu costumo sempre dizer Gente, gostou? Comenta Não gostou? Comenta aí também Tá? Mas lembrando vocês Que os meus vídeos Não se trata De nada profissional É Eu realmente só quero mostrar Como é aqui, né? Custos Na maioria das vezes O custo De como é manter Muita gente tem curiosidade, né? De como funciona Então é somente sobre isso Sem nenhuma pretensão Aí de ser perfeita Com os vídeos, tá? Um abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau